Os campeonatos, os clubes. Vontade regressiva para disputar a Copa São Paulo, futebol júnior. Os lances, o gol. Eu passo a bola para você, Sir Ney Santos. O futebol piauiense em destaque. A cidade de Moita, Bonita e Sergipe. Obrigado, Sir Ney Santos. TV Antena 10. Jornalismo que você entende.